Um grande abraço, muito boa noite para você que está sempre com a gente nos canais Sport TV. Agora é hora e vez da natação, você acompanha imagens ao vivo do centro aquático na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, onde a gente vai acompanhar o GP de natação local. O grande prêmio de Charlotte nos Estados Unidos, um dos mais tradicionais, quase três décadas de tradição, reunindo a nata, a elite da natação americana. É uma série de seis grandes prêmios e seu quinto e penúltimo, o GP de Charlotte dos Estados Unidos, também com presença brasileira. Já já, Marcelo Quereguine vai participar das finais dos 50 livre e 50 borboleta. Ao todo são seis finais ou seis distâncias. Em cada uma dessas distâncias, a gente vai ter ao todo quatro provas. São, portanto, 24 disputas. Começando com os 200 borboleta, a gente vai ter finais B e A no feminino e no masculino primeiro. 200 borboleta, depois 50 livre, com o Quereguine participando, sem costas, 400 livre, 200 peito. E por fim, de novo com o Marcelo Quereguine em ação na piscina em Charlotte, os 50 borboleta. E essas provas, aproximadamente ao longo das próximas duas horas que a gente vai acompanhar, terão os comentários de Daniel Taccato e Mariana Brachado. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Mais uma etapa Charlotte, penúltima do circuito, de um total de seis etapas. Depois teremos apenas Santa Clara. Teremos a participação também de César Cielo em Santa Clara. Mais presença de brasileiros que vêm participando ao longo de todas essas etapas, de todo o circuito do Grand Prix americano, que serve como forma de preparação, de treinamento para os nadadores brasileiros, visando principalmente o Campeonato Mundial de Barcelona, como é o caso do Marcelo Quereguine. O Marcelo que começou a se destacar em 2010, conquistou uma vaga no revezamento 4 por 100 metros livre para o Mundial de Dubai, em piscina curta. Conquistou uma medalha de bronze no revezamento 4 por 100 metros livre, junto com César Cielo, Nicolás dos Santos e Nicolás Oliveira. E está aí conquistando mais uma vaga para mais um campeonato mundial, agora em longa. Conquistou uma vaga durante Maria Lenk, que a gente acompanhou aqui no Sport TV, na prova dos 50 e dos 100 metros livre, e também no 4 por 100 metros livre. Ele que vem seguindo os mesmos passos do César Cielo, se mudou para Auburn, nos Estados Unidos, treina com o Brett Rock também, que durante anos foi treinador do César Cielo. Vem seguindo os mesmos passos e, pelo visto, o resultado está sendo muito bom. O Kerigini com grandes chances de conquistar a medalha para o Brasil, tanto nos 50 livres quanto nos 50 borboletas, nesse terceiro dia de finais do Grand Prix americano em Charlotte. Quem também vai comentar se aprova o GP de Charlotte é Daniel Takata, ex-nadador, jornalista da revista Swim Channel. A gente tem para você a agenda programação, 200 borboletas, 50 livres, 100 costas, 400 livres, 200 peitos e, por fim, 50 borboletas numa prova num GP, Daniel, com muita tradição na natação americana. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Mariana. Realmente, esse GP de Charlotte é um dos mais tradicionais da natação americana. Só pede em tempo de duração para o GP de Santa Clara, que vai ser o último. O GP de Charlotte, como o Cláudio já falou, tem quase três décadas de tradição. E nessa etapa a gente vai ter, como a Mariana já destacou, a presença do Marcelo Kerigini e acho que a prova mais atrativa de hoje é os 50 metros na do livre masculino, que a gente vai ter Cullen Jones, vai ter Antony Irving, que são nadadores finalistas olímpicos, o Cláudio Jones medalhista olímpico em Londres e o Kerigini, que é um dos melhores tempos do mundo esse ano nos 50 metros livres e nos 100 metros livres. Ele está muito bem para o Mundial de Barcelona, acredito que ele vai abrigar para o medalha lá e hoje a gente pode ver a performance dele, como ele está nessa época de treinamento, nessa etapa de Charlotte, que é organizado nesse clube que é o Swim Mac, que é um dos mais tradicionais da natação americana e que muitos nadadores medalhistas olímpicos já passaram por aí. Essa é uma das maiores etapas, um dos maiores GP's. Esse é o terceiro dia de final, são quatro dias ao todo. A gente começou na quinta-feira com duas provas apenas, os 1.500 para mulheres, com a Kate Ledex sendo a vitoriosa e os 800 metros livre no masculino, com o Conor Jagger sendo o grande vitorioso. Ontem a gente teve mais uma sequência de seis provas. Dessas seis provas, os destaques foram Jessica Hardy e Mike Alexandrov, ambos venceram os 50 e os 100 metros no estilo peito. Mais uma vez confirmando para você a ordem das seis finais ou seis distâncias desse dia, 200 borboleta, 50 livre, 100 costas, 400 livre, 200 peito e por fim os 50 borboleta para você ligado no Canal Campeão na penúltima etapa da série de GP's de natação nos Estados Unidos.